5, 4, 3, 2, 1 Baixou 11,99 11,99 11,99 Eles nem sabiam o preço que era, calma, deixa eu explicar 11,99 cada um Baixou de 20 reais para 11,99 agora Olha aí que lindo Tem B, tem M, tem G Oferta relâmpago na porta da loja Olha Esse vestido é o que está naquela maniquinha ali, olha Ele está no preço de 19, olha ali Baixou para 11,99 agora Impedível 5 no máximo para cada pessoa Entra Tchau.